Mas o problema da Leila Pereira está quando ela coloca acima do Palmeiras. A Leila Pereira viu as companhias delas aparecerem na televisão ou nas televisões, nos youtubers, Facebook, em todos os meios de comunicação, 24 horas por dia, se fala de Crefisa e de Faculdade das Américas. A Leila gasta 81 milhões para ter três companhias diárias sendo aduciadas na camisa do Palmeiras. Aí você fala três, só são duas. E a empresa aérea dela, que é falada todo momento, todos os dias estão falando da empresa aérea dela. Entendeu? A Leila Pereira encontrou uma galinha dos ovos de ouro. Essa é a razão que ela precisa colocar na cabeça de todo mundo, que o Palmeiras precisa dela. Assim como o Eurico Miranda fez com o Vasco. O Eurico Miranda colocou na cabeça dos vascaínos e também daquelas pessoas que compunham a diretoria com ele, que ele era de vital importância para o Vasco. E que sem ele, o Vasco não seria nada. Mas foi exatamente por essa política que o Vasco se afundou e é afundado até hoje do jeito que está. Porque o dia que o clube precisar de uma figura e tão somente dela depender, esse clube está fadado à falência. A Leila Pereira tem o poder de soberania. Ela quer controlar, ela quer fechar as quatro pontas da toalha e segurar todo mundo aí dentro. Eu gostaria de saber o porquê que no Palmeiras já não tem mais oposição. O porquê que a Leila fala o que quer, destrata o Palmeiras, fala o que quer sobre o Palmeiras e não há ninguém que rebata a Leila Pereira. Tá estranho isso, não tá? Galera, eu sou o Diego Carvalho, palmeirense, graças a Deus. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Um abraço.